Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Salve alguém, sem saber a quem, realizando a doação de sangue aqui na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, o EMOBA, aqui de Jacobina. Tiziane, mais uma vez, o estoque de sangue está crítico aqui na unidade. Isso, mais uma vez, a gente vem pedir o apoio de vocês, do Augusto Gente, para estar aqui conosco, fazendo esse convite, a população de Jacobina e região, que vem a nossa unidade doar, porque nós estamos com o estoque bastante crítico, e a EMOBA de Jacobina é responsável por 22 municípios da região. Então tem uma demanda muito grande, uma saída muito grande de bolsas de sangue, em compensação a gente tem um público pequeno de doadores. Como a gente já falou várias vezes, o sangue é algo que a gente não se compra, ele é algo que a gente só tem de forma voluntária, da pessoa vir aqui e fazer o bem ao próximo. Então a gente faz esse chamado, esse convite, que vocês compareçam na unidade, a gente tem aqui treinada, preparada para estar acolhendo e fazendo essa coleta com segurança, viu? Samir, para os interessados, quais são os requisitos para poder realizar essa doação de sangue? Bom, para uma boa doação, bem efetiva, o indivíduo deve vir, boa vontade, estar bem de saúde, ter dormido bastante, ser alimentado, não pode fumar duas horas antes a doação, e não pode beber na noite anterior. Você que tiver interesse, basta vir aqui a nossa unidade, você vai passar por um processo de triagem, sinais vitais, vai ter uma pequena entrevista, estamos aqui com a equipe preparada para te receber e a tendência da gente atualmente é sair mais bolsas do que entrar. A gente precisa estar fazendo essa reposição, porque o sangue, a gente sempre costuma reforçar, sangue, ele não é fabricado, ele não é comprado, sangue depende de você, doador, vir até a nossa unidade para fazer essa reposição. Para finalizar, é importante reforçar sobre o Sábado Solidário, evento esse que reúne pessoas de toda a região para poder realizar a doação de sangue. Quando será o próximo? E também reforço o convite juntamente de endereço para os interessados poderem realizar uma boa ação. O Sábado Solidário é um sábado que a gente faz entre um a dois sábados por mês, que a gente abre a unidade, a gente começa o nosso atendimento mais cedo do que o horário normal, por volta das sete e meia, e se estende enquanto houver doador. Estamos aqui na unidade, o próximo sábado vai ser sábado dia 6, 6 de maio. Venha, traga sua família, traga seus amigos, venha alimentado. A gente está aqui, localizado na Praça Rui Barbosa, sem número, anexo ao posto de saúde da Matriz, atrás da igreja da Matriz. É importante salientar que durante a semana estamos aqui, segunda, quarta, quinta e sexta, fazendo a coleta. E todos os dias estamos aqui de portas abertas para fazer o seu atendimento, tirar suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, ligue 3621-9397. Com imagens de Luiz Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia Rota da Notícia Rota da Notícia Rota da Notícia